Vamos embora... WaterBob! Ei! WaterBob! Olá, Mr. Presidente. Eu consegui encontrar alguma comida. Boa, WaterBob. Eu tenho umas carninhas de hoglin aqui também que eu achei. Ei, WaterBob, você me entende? Você me entende? Ok, ok, ok. Você entende português, WaterBob? Ok. Então... Eu encontrei alguma comida no chão dos hoglins que nós matamos. Mas... Eu estou mais preocupado com algumas ruas. Eu ouvi alguns... Dois brancos. Senhor Presidente, a gente está aqui por semanas. E tem alguém que continua mexendo com a gente. A nossa missão. Sua missão. E a minha. Isso é a mesma coisa que eu estou pensando, WaterBob. Eu ouvi um monte de ruas fora do cabine. Isso é exatamente o que eu estou pensando, WaterBob. Olha... O Kuruchu me deu essa missão. Mas já passou por um mês. Eu estou aqui por causa do meu filho. Eu quero trazer o Charison de volta. Mas... Eu não acho que podemos fazer isso mais longa. Eu acho que a gente não vai encontrar pista nenhuma aqui. Precisamos mudar a nossa estratégia. Eu acho que... Sim... O que eu acho, WaterBob, é que estamos lentamente morrendo. Olha você. Você está... Infectado. Você tem... Esta... 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 Estou por causa da viagem. E ela é o mesmo. Estou fazendo elas aqui, trabalhando aqui. Se nós não acharmos uma solução, nós vamos morrer. WaterBob, Sem... раскitar as figuras. Eu tenho que ir à frente aqui e investigar a área infectada. Estou com medo de você, WaterBob. Estarão por favor? Por favor, toma cuidado, presidente. Estou com um mau pressentimento. water bob um a durabilidade não é tão boa, mas eu acho que você deve usar isso só para proteger você dos piglins, eu tenho o helmetto gold e eu acho que essa é a nossa carreira separadamente eu espero que nós nos vejamos novamente water bob, depois que você recebe seus samples, nós nos conhecemos no lugar infectado, ok? caralho, o cucuruti do capiroto caralho, o cucuruti do capiroto, véi o livro dele é diferente olá senhor presidente foi muito divertido ficar brincando com você aqui vendo você sofrendo nesse inferno tentando fazer sentido de qualquer coisa infelizmente o nosso tempo de diversão aqui acabou eu teria amado se ele tivesse continuado dar cucuruti dar cucuruti dar cucuruti, onde você está, meu pequeno amigo? não você quer continuar jogando? fui chato caralho, o quarto de cá olá, amigo então você foi o que destruiu minha casa a puta foi embora mano olha educado ainda por cima você vai para algum outro lugar agora eu tenho um pedido a fazer você veja só nós dois queremos sair nós dois buscamos a liberdade nós dois temos coisas que nós desejamos que a federação simplesmente não quer que a gente tenha não não eu acho que nós somos o mesmo eu não estou procurando para a liberdade eu estou procurando meu filho não mantenha isso um segredo apenas para você você tem muitos amigos mas isso é apenas para você para você por ter sido tão divertido conversar contigo confirme nós temos mais em comum do que você pensa o que eu vejo 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 e agora você está tentando me pedir ajuda mas eu só estou aqui caralho o bicho quebra muito porque eu estou procurando meu filho o que eu vejo Richardson? quando você chegar você vai jogar um jogo diferente para encontrar a verdade eu tenho certeza que você vai amar sabê-la quando você estiver lá em algum lugar secreto diga as palavras que eu vou dar a você que palavras eu deveria dizer Black Kukuruchu? você não especificou caralho calma aí vigilante procuro caos será que o olho dele vê um traidor? diga-me as palavras meus dentes são pontiagudos meus amigos mortos para mim sangue vai cair da minha boca eu não sinto prazer nem orgulho eu sou Judas e eu acho que eu vou encontrar a verdade que isso é que isso significa Black Kukuruchu? você acha que eu vou destruir minha família? realmente? ok eu posso dizer essas palavras Black Kukuruchu mas nada oh eu vejo você mas essas palavras significam nada para mim Black Kukuruchu eu nunca vou destruir minha família Judas? haha você está me jogando eu estou aqui por causa da minha família Black Kukuruchu então eu tenho algumas respostas Wata Bob eu deveria dizer enquanto você uh enquanto você estava fora eu encontrei Dark Kukuruchu ele estava jogando conosco você está bem eu estou bem você está bem Wata Bob? não temos tempo para isso a gente precisa ir agora não temos tempo para eu te explicar me segue ok vamos bora 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 I'm right behind you, I got my gun Nothing will happen to us, Waterbob I'm with you, let's go Run, Waterbob, run, run We're getting surrounded Go, Waterbob, go, go, go Let's keep running Last time we tried to fight, there was too many of them What the fuck Should we go, should we go Okay, Waterbob, go, 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 go Go, 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 go Go, Waterbob, go, go, go Let's go, let's go, let's go Go, Waterbob Go, Waterbob Go, Waterbob Go, Waterbob Go, Waterbob